3, 2, 1... Bom dia, Saloto! Voltei! Então, aqui a gente vai com o Consuelo Responde Diferente. Eu vou responder uma pergunta generalizada do que vocês têm me perguntado. Então, sabe o que eu queria falar antes de tudo? Que a coisa que mais demora a fazer o vídeo, além de upload o vídeo para o YouTube, é encontrar a luz, se você visse aqui a construção, é todo um monte de almofada para ficar alto, porque aí fica mais bonitinho o take, né? E a luz certa, não é nem se arrumar, é encontrar a luz certa para uma blogger velha e pouco profissional que não tem uma luz artificial certa para os vídeos, mas com esse parênteses. Então, hoje a gente vai falar de dieta. Não é isso que vocês têm me perguntado tanto? Então, eu acho que a coisa mais importante, que eu tenho que começar já falando isso, eu vou contar tudo que me ajudou para fazer a dieta. Eu não vou dar um programa alimentar, sorry, se vocês querem um programa alimentar, pode assistir já, não assistir o resto do vídeo, porque eu acho que cada um tem um programa alimentar para si mesmo. Temos idades diferentes, pesos diferentes, metabolismo diferentes, vidas diferentes, tudo isso vai influenciar em como você vai perder peso, de que forma você vai encontrar para perder peso. Bom, o que aconteceu comigo? Eu já nasci, quem me segue sabe, eu já nasci grande, eu nasci com 4 quilos, 250 e desde então nunca perdi peso na minha vida. Como uma vez eu li, eu já ganhei e perdi centenas de quilos, é verdade, porque toda vez que engordava, emagrecia, depois emagrecia, engordava de novo. É a história da minha vida. Nas gravidezes eu engordei quase 30 quilos, coisas assim, loucura. Mas todas as vezes que terminava um namoro, a vantagem é que eu perdia muito peso. Maior foi no divórcio, realmente eu perdi muito peso. E achei toda vez que eu ia ficar magra. Que nada, assim que eu encontrava a felicidade, não sei porque os quilos voltavam. Então, o que aconteceu? Comecei a sair com o Roberto, isso já faz 5 anos. Ele é uma pessoa naturalmente magra, ele não só metaboliza bem a comida, mas ele é naturalmente magro na cabeça. Quando ele come demais, bebe demais, ele para. No seguinte, ele faz um detox natural, o que ele já sabe que faz bem para ele. Lógico que a comida italiana é uma delícia, é muito sadia, a gente tende a comer coisas da forma mais natural possível, ou cruas, ou cozidas no vapor, só com azeite cru, tudo isso é sadia. Então, ele faz isso e ele emagrece. Eu achei, na minha cabeça de não magra, eu disse, bom, ele é magro, eu vou seguir o dia que ele come e vou emagrecer. Nada, cortei 8 quilos. Quando eu me dei por gente, eu já estava enorme. Eu comecei a ver nas fotos que eu estava diferente, né? Aqui, eu sou uma pessoa que sou magra da cintura para cima e da cintura para baixo bem menos. Então, aqui já estava tudo mais cheinho, aqui mais cheinho, mas segurava, as fotos eram bonitas e fui andando. Mas cheguei a um momento que eu fiquei, não me via mais naquele corpo. Tentei fazer um regime lá por novembro do ano passado, cortando um pouco o vinho, cortando um pouco a comida, só que eu já estou com 51. Então, o que eu fazia no passado, que era cortar gordura, não funcionou. Passou o ano novo e fim de janeiro eu decidi, não, agora eu vou fazer. E eu posso ser determinada quando eu quero. Entrei em contato com uma nutricionista, que é a leitura e contribuidora do blog, ela se chama Jaqueline Muller, quem quiser. Ela está no Facebook, no Instagram e no blog e pedi a ajuda dela. Ela me mandou um plano alimentar, eu sou capricorniana, eu sou cabeçuda. Quando eu tenho um grid, uma estrutura, tudo fica mais fácil para mim. Eu olhei aquela comida, fiz várias perguntas para ela, disse o que eu achei que eu gostava mais, o que eu gostava menos. A gente arrumou um pouquinho para mim. E daí, mandei bala. O que aconteceu? O que me ajudou? Primeiro, lógico, a determinação. Segundo, saber que era uma coisa que ia terminar, né? Que eu ia emagrecer. Se eu fizesse aquilo, eu ia emagrecer, eu ia, certamente, ia chegar onde eu queria. Uma vez chegando lá, aí era manutenção, mas eu já ia poder comer de novo as coisas que eu gosto. Especialmente, o que foi mais difícil para mim, foi o vinho. Cada um tem sua dificuldade maior, né? Que é o pão, que é a pasta, que é o vinho, que é a Coca-Cola. Então, para mim era o vinho. Então, eu sabia que quando aquele período ia terminar, o grande sacrifício ia terminar. Isso me ajuda, né? Aí, me ajudou psicologicamente. A outra coisa, muito importante, que é a mesma coisa com o exercício, foi encontrar comidas que eu gostava dentro da dieta. Então, de comer verdura, procurar as verduras que eu gostava. Salada, eu adoro salada. Então, saladas que eu gostava. o café da manhã, daquelas opções que ela me deu, o que eu gostava. Isso é muito importante. Porque quando você come pouco, o que você come tem que dar prazer. Senão, é uma depressão, é muito, muito chato. Não, tem que encontrar dentro do regime coisas que você vai, em inglês, se fala look forward to, né? Quer dizer que você vai, não vem a hora de comer. Ah, eu tenho minha salada na hora do almoço. Ah, tô com fome, mas eu sei que vou beber mais água agora. Água também. Ah, outra coisa que ajudou muito. Água. Tem que beber pelo menos dois litros por dia. Uma garrafa do teu lado, o tempo todo. Jaqueline até sugere aquelas águas aromatizadas. Se vocês procurarem no blog, os posts da Jaqueline, tem vários sugerimentos, inclusive da água. Então, toda vez que eu tava com muita fome, água. E dizia, bom, falta só mais uma horinha e eu vou comer aquela coisa que eu adoro. Então, e daí ela me ensinou um monte de coisa. Chia, eu não sabia. Isso tudo tem no blog, tá? Chia, essa quantidade de água. E a coisa mais importante é essa coisa do carboidrato. O carboidrato é o maior inimigo. Porque o que aconteceu? Outras vezes eu emagrecia, mas eu nunca mudei tanto o corpo como dessa vez. É a primeira vez que eu tenho pernas mais finas, bunda menorzinho. Pena aqui. Tá mais próxima, gente. Mas tudo bem, pelo menos na roupa fica bom. Então, carboidrato é um grande inimigo. Especialmente no fim do dia. No começo do dia, ainda pode-se comer um pouco. Até no almoço, acho que tem uma colher de carboidrato. Sempre do bom, nada refinado, né? E no fim do dia, não. E a outra coisa que ela fez, que me ajudou muito, é ter uma refeição por semana, onde dá pra pôr um pouco o pé na jaca. Então, ali eu podia tomar o meu copo de vinho, que eu tava com tanta saudade. E desse jeito, uma semana depois da outra, fui conseguindo. Depois que você perde os primeiros quilos, dá uma certa coragem. E, além disso, exercício. Eu faço três vezes por semana tênis, e duas vezes por semana spin. E é a mesma coisa que com a comida. Se você encontra o exercício que te dá prazer, aí você vai voltar e vai fazer. Porque é quase uma coisa gostosa, quer dizer, uma coisa, again, you look forward to, outra coisa que você quer fazer. Então, no meu dia estressado, quando eu tenho mil coisas pra fazer, responder, sentada, punta quadrada, na cadeira, na frente do computador, tá, tênis, ao aberto, no frio, no calor, com um professor que eu adoro, num lugar maravilhoso. A estrada até o tênis é linda. Feliz. Ou então, spinning, que eu gosto, porque um dia eu tenho tênis ao aberto, mesmo no inverno, às vezes eu jogo com luva de tão frio que tá, e o dia seguinte, spinning, numa sala pequena, 12, 15 pessoas suadas, tudo fedido, a música pauleira, adoro esse contraste, essa coisa que me leva, quase num nightclub, fazendo ginástica, né, suando, fedendo, who cares, eu não conheço ninguém lá, mesmo se conhecesse, aliás, conheço dois ou três, mas tudo bem. Ah, I don't care, volto pra casa, tomo chuveiro, tô nova. Me tira aquele stress que não me fazia. Então, acho que eu falei tudo, eu escrevi o que eu queria, é, o que eu queria mencionar, absolutamente, eu não queria esquecer. Então, as coisas importantes são, primeiro você tá pronta, determinada, a fazer isso. Procurar uma nutricionista, que vai fazer você, fazer os exames de sangue, que eu fiz tudo isso. Exame de sangue, pra ver exatamente, qual é a situação do teu corpo, e ela vai criar um programa alimentar, para você. Ah, importante, é comer pouco, várias vezes por dia. Nunca se sentir, que você tá assim, cheia. Aquela coisa de comer, compulsivamente, para, ah, resolver outros problemas, vai ser difícil emagrecer, se você tá desse jeito. Tua cabeça tem que estar direitinho, pra você conseguir fazer uma dieta. Lógico que a dieta ajuda também. quando fizer isso, de mais magra, se mais feliz. Mas, você não pode compensar uma coisa com a outra. Isso é uma coisa que existe pra tudo. Pra quem fuma, pra quem faz drogas, pra quem bebe demais. Um problema não pode ser substituído por outro. Tá? Se você tá comendo demais, se você tá infeliz, acho que é bom você resolver um pouquinho o problema da infelicidade antes de poder fazer um regime muito sério. Porque vai ser um pouco estressante. Você vai precisar daquela determinação. Aí, muita água, pouco carboidrato, exercício. Como é que é da três horas? Então, a gente come café da manhã, lanche no meio da manhã, almoço, lanche à tarde e jantar. Tá? Exercício, água, determinação, felicidade e encontrar comida que você gosta, encontrar o exercício que você gosta, um pouco de disciplina. Mesmo viajando, eu consegui fazer. Porque, o que que eu fazia? Especialmente de dia, eu tomava muito cuidado. Porque, café da manhã, dá pra controlar. Almoço, dá pra você comer uma salada e uma proteína. Os lanches, você carrega com você. E no jantar, às vezes, extrapolava um pouquinho, aí no dia seguinte, eu comia menos. Então, mesmo que eu ia emagrecendo, de repente, tinha uma viagem, aí eu mantinha o peso. Daí, voltava pra casa, emagrecia mais um pouquinho. Mantinha. Não pense que você vai emagrecer rápido. Melhor emagrecer devagar. Demorou quatro meses, eu perdi os primeiros sete quilos. E agora, eu tô mais assim, mais dois, três meses, que eu tô tentando perder os últimos dois. Toda vez que eu viajo, às vezes, para um pouquinho, e perder... tá um pouco assim, mas fica num platô, tá? E... que mais? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou escrever. E se vocês tiverem perguntas, coloquem nos comentários, e lembrem, uma boa nutricionista, um bom nutricionista, vai te ajudar muito. A minha foi a Jaca, Jaquilita, Jaquilita. Obrigada, gente. Qualquer coisa, escreva nos comentários, também mandem perguntas para o Consuelo Responde arroba gmail.com para a gente fazer outra Consuelo Responde na semana que vem. Que eu vou ficar acompanhando. Levando minha filha embora para a minha cidade. Eu vou demagrecer antes desses três que para mim não faz tempo. Consuelo Responde, anota, eu não vou fazer.